A penalidade máxima é ele contra o Rafael, partiu para a bola, Marquinhos bateu na trave, pegou o Rafael! Não, não, e tem que invalidar porque o Marquinhos... Veja se o Maulinho bateu, mas foi cheio de graça, hein? Autoconfiante, Maurício. Aquele chute de olhar para um lado e chutar para a pena. Veja se o Maulinho bateu, mas foi cheio de graça, hein? Autoconfiante, Maurício. Aquele chute de olhar para um lado e chutar para a pena.